Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e neste episódio mostraremos nossos últimos instantes na Argentina. Viajaremos cerca de 1.500 quilômetros em três dias, saindo de Las Larras, na província de Neuquén, e indo até a divisa com o Uruguai, na cidade de Gualeguaixu, província de Entre Rios. Fizemos esse percurso em três dias, sendo que dirigimos cerca de 500 quilômetros a cada dia. Na primeira noite paramos para dormir numa vila turística, em Casa de Piedra, já oficialmente fora da Patagônia Argentina. E na segunda noite dormimos num posto de combustível, numa cidade na beira da estrada. Tínhamos a intenção de aproveitar um pouco mais a cidade de Gualeguaixu, já que o clima dessa região é bem gostoso e tem várias termas próximas. Mas não conseguimos encontrar um camping, pois as opções eram a beira do rio Gualeguaixu, que estava em período de cheias devido às fortes chuvas que caíram nos dias anteriores. Assim havia o risco do rio transbordar e os campings não estavam recomendando a estadia nesse período. Valeu demais essa viagem até o fim do mundo na Argentina, foi uma experiência excelente e recomendamos a todos que tiverem essa oportunidade. Agora fiquem com as imagens. Olá, hoje aqui para mostrar mais um camping, um lugar que a gente ficou. Aqui em Caça de Piedra, província de La Pampa, já na divisa do lado de fora da região patagônica, que oficialmente começa ali após o rio Colorado. Ali na frente está um pouco longe, mas dá para ir a pé tranquilo. Tem uma represa do rio Colorado, uma represa enorme, acho dia de calor, dá até para ficar mais dias e aproveitar ali. Não tem nada de pessoas, casas, né, na cidade. Mas tem esse camping, essa área enorme aqui, gratuita, melhor de tudo, gratuita, mas bem cuidada. Bastante árvore verde, pássaros, aves. À noite é uma revoada enorme, gigante mesmo de pássaros. E tem essa área aqui, livre aí para quem está passando aqui pelo caminho, ou indo para Patagônia, ou já saindo. O clima aqui já é ameno, então é bem gostoso ficar aqui. Então aqui só tem a regra de não entrar na grama. Mas onde achar um espaço aqui, na rua, estacionar no cantinho e parar, como aquele motorhome ali, está valendo. É só achar um ponto de eletricidade e encostar. A gente está ali na frente. Vou mostrar mais detalhes onde a gente parou. Um canto espetacular. Tudo ali perto. Vamos lá. Tem parquinho com as crianças, várias mesinhas com cadeira, churrasqueiras ali também. Mais um trailer ali argentino, estacionado. Então pessoal, ficamos aqui essa noite, bem embaixo dessa árvore. Uma mesinha ali, uma churrasqueira. Aqui nesse poste tem tomada de luz, de energia. E ficamos também estrategicamente posicionados aqui, bem do lado de uma torneira de água para encher o nosso tanque. Uma lata de lixo ali. E a gente só dormiu, mas ontem à tarde na chegada. A gente deu uma volta ali para frente. Tem uma enfermaria também. Tem uma lojinha de conveniência ali, onde compramos pão. E tem outras coisas. Tem um banheiro também e ducha ali para frente. Mas eu não entrei. Não sei como é, se é limpo, se a água é quente. Mas me parece que tem algum apoio aí para quem não tem um trailer ou motorhome com mais facilidades. Então é isso. Um bom lugar recomendado para quem estiver de passagem por aqui, poder descansar da estrada. Porque aqui praticamente é mais estrada, dirigir carro por longas distâncias. Então é bom ter um ponto de apoio assim para parar. Cabaninha. Parquinho para as crianças. A Maria Alice gostou. Bem bom. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, deixa eu olhar aqui, pessoal. Isso aí. Bom dia, pessoal. Mostrando onde a gente dormiu hoje. Posto IPF, aqui na cidade de Francisco Madeiro, já na província de Buenos Aires. Está aqui hoje mais um dia de estrada. Vamos chegar até Guaiguaxu, na fronteira com Uruguai. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Bom dia, pessoal. A gente está aqui diretamente do Termas da Ugaleguaxu. A gente ficou num hotel essa noite. Estamos na fronteira com o Uruguai. E aqui ela tem piscinas aquecidas. A temperatura em torno mais ou menos de 40 graus. E quem é de fora pode vir passar o dia aqui também. Tem os valores na entrada do hotel. É tranquilo. E é um lugarzinho bem aconchegante. A história que nos trouxe até aqui é que viemos direto para uma cidade próximo da fronteira para cruzar a fronteira com o Uruguai. E a nossa bomba d'água, por causa da trepidação, né? Do caminho. Ela deu mau contato. E a gente resolveu dar uma parada aqui para poder verificar. E outra que não achamos, né? Um camping próximo. Então, até tinha algumas indicações no Overlander. A gente acabou vindo parar aqui, passamos a noite aqui. A gente pagou oito mil pesos num quarto para três pessoas. E agora estamos conhecendo um pouquinho aqui e daqui a pouco partiu estrada. Aqui também tem um outro estilo de apartamentos. Que são tipo umas cabaninhas. Que é só quarto. E você paga um pouco mais barato. Que aí fica por seis mil pesos à noite. São aquelas cabaninhas ao fundo. No caso, nela são três camas. E agora a gente está vendo aqui a região dos quartos completos. Que possui banheiro. E duas camas. Ali é a entrada. É bem aconchegante para passar o dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Amém. Olá pessoal. Olá. Olá. E aqui termina oficialmente essa viagem para a Argentina. A gente foi até o fim do mundo, lá no Ushuaia. Estamos aqui na beira do rio Gualeguaixu. Ali estamos perto aqui da fronteira com o Uruguai. Vamos atravessar aqui hoje. E agora, se é uma viagem rápida, a gente tem que voltar lá para casa. Finalizamos por aqui essa primeira parte do nosso projeto, né? Sim. E não esqueça, ainda vem muita coisa. Então, a temporada argentina acabou, mas a viagem não acaba aqui. A gente ainda vai fazer Brasil, Peru, Equador, Colômbia e muito mais. Para finalizar, né? Queria comentar aqui sobre, rapidamente, que a gente gostou muito da Argentina, dos lugares. Nem precisa falar muito, né? Só ver as imagens. Das pessoas. Os pinguins, né filha? Você gostou. As pessoas também. Muitas graças a todos. Hora, desenrodei espanhol. E conhecemos onze províncias da Argentina. Viajamos, deu até agora, onze mil e quinhentos quilômetros. Então, bastante coisa. Mas agora tem uma outra etapa aí. A gente logo, logo, em breve, conta mais detalhes. E ainda vamos fazer um vídeo mais especial falando tudo que a gente achou, o que a gente recomenda, o que a gente tem a dizer sobre a Argentina. Para vocês que querem planejar essa viagem, venham aí com segurança e aproveitem, desfrutem, porque vale muito a pena. Viajar é bom demais. Ainda tem muitas dicas legais vindo por aí, muitas paisagens. E a viagem não acaba. Então é isso. Vamos lá ver com os trâmites para entrar no Uruguai. Nós vamos passar rápido pelo Uruguai, parar talvez lá em Punta do Leste. E depois ir para o Chuí e finalmente voltar ao nosso Brasil. Isso aí. Nós somos brasileiros. Nós vamos chegar no Brasil hoje? Hoje não. Hoje não. Tá bom. Tchau, tchau. Mas é isso aí. A gente finaliza aqui. Um beijo. Tchau. Até a próxima temporada. Me dá um abraço, papai. E espada, para, para 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 para. Deixa eu deixar eu deixar um like, pessoal. Sim. A CIDADE NO BRASIL